E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente vai jogar um pouquinho esse Metroidvania chamado Unworth, ou Indigno. A gente chegou a ver o trailer desse jogo, quando foi lançado em 2019, não lembro de ser 2018 não. Pra PC e Switch, agora o preço dele tá baixinho e ele é muito bom. Vamos lá? O jogo começa com essa cena aí do... Eita! Sendo açoitado aí, aparentemente no purgatório. Tá aí o menininho. Ele joga as correntes, aqui é uma área introdutória. Ele não pula. Mas ele rola. A área introdutória ele vai ensinar ataques e tal. Coisa simples. O jogo está em inglês. Mas mesmo assim vale a pena conferir. Ele tem uma estamina, né? Podem notar o jogo é tudo... Escalas de cinza. Que é uma economia para as cores aí do monitor. Não gasta as cores. Escalas de cinza. Aqui a gente está o primeiro xablau. Essa primeira área aqui é... Meio relevante. Ela só mostra aí mais ou menos. A movimentação. É um tutorialzão mesmo. Ali já tem um item que a gente não alcança no momento. Mas eventualmente... Essa área vai ser revisitada e vamos alcançar. Como todo bom Metroidvania. Voltamos ao cemitério. Legal a ambientação. Tem uns NPCs que passam aí um pouquinho da história para a gente. A gente começou com uma corrente lá no tutorial. Mas temos uma espada e um escudo. O nosso escudo tem... Ele carrega. Nossa, é que bicho atacado. Nosso escudo carrega. Então a gente consegue tolerar um golpe. Está vendo? Maravilhoso. E ele dá um combo de três ataques. Pode ver que conforme a gente foi derrotando os inimigos. A gente foi ganhando alguns itens. Então itens de experiência. Primeiro range. Nosso personagem vai ficando mais forte. Conta de níveis. Então se a gente apertar o ESC aqui dá para ver. O tanto de dano que dá. Nossa armadura. Os itens. Mostrei um pouquinho. Ali é a nossa cara eu acho. Itens relíquias. Aqui o remorque mostra. Os monstros. Tem as armas. Você pode portar duas ao mesmo tempo. E as runas. Agora a gente não tem nenhuma. O jogo é cheio de secretos. Como por exemplo. Este cara aqui. Se houver um coração pulsando. Significa que você. Tem um coração do pecador por perto. Que é um item necessário. Para fazer upgrades. Nas nossas habilidades. Tem um cara escondido aqui. Os caras são meio depressivos. Aqui está o primeiro save. E o primeiro elevador. Que a gente não vai pegar. Porque ele leva a gente para uma área escura. E a gente para acessar essa área escura. Precisa dar uma lanterna. E para obter a lanterna. Tem que derrotar o primeiro chefe. A dificuldade deste jogo. É alta. Olha só. Que sem vergonha. Estava escondidinha. Atrás da moita. Atrás da moita não. Atrás da engrenagem dele. O personagem toma dano de queda. Fácil, fácil. Se você não rolar. O dano é maior. Então. Agora sim. A gente tem acesso. Ao primeiro mapa. A minha intenção hoje é. Jogar até a gente perder. Pela primeira vez. Já estamos no nível 2. Nossa, o dano subiu mais um ponto. Uma coisa que eu notei. Um padrão. Que as paredes. Funcionam da seguinte forma. Se elas forem lisas. É possível que tenha. Segredos. Uma parede visível no caso. Tem que tinha aqui um safe. Não, não tem. A gente já enfrenta o primeiro monstro. Tamanho dele. E não é o típico chefe de introdução de jogo não. Que é facinho. Não é muito fácil. É o suete. O devorador da luz. Tem que ficar sempre de olho na estamina. Para não tomar o desacerto. Então, três golpes nossos. São mais do que o necessário para consumir a estamina. Olha isso. Ele já tem o segundo ataque. Encadeado. A gente entra super bem. Se você ficar muito próximo dele, ele dá um ataque com a espada. Se você ficar longe, ele faz um summon aí do bicho. A beleza de ataque. Derrotamos ele e já subimos de nível. Maravilhoso. Agora a gente tem a lanterna. Eu confesso que a gente zerou esse jogo já. Bom, a gente normalmente zero o jogo. Várias vezes antes de trazer qualquer vídeo, né? E dessa vez, a gente viu um ataque completamente diferente. Pegar uma lanterna e agora a gente vai recuar lá. Esse couveiro, ele... Ele é um NPC de vendas. Beleza. A gente coleta sempre que derrota os inimigos. Além da experiência, a gente coleta... Outro elevador desse, que é demorado. A gente coleta ali uns... Tipo uns ossinhos. Não sei o nome correto. A pecado. A gente coleta pecado dos inimigos que a gente derrota. E esse pecado serve para fazer compras. E também fazer upgrade do nosso personagem. Mas o upgrade não é feito só por isso. Você precisa também de um item que é o coração do pecador. Ou quando você derrota o inimigo, você também ganha um. Então, por exemplo, nesse instante a gente derrotou um chefe. Então... Então a gente tem um. Bravo, né? Os inimigos. Olha o tanto de dano que ela deu. Uma aranha com os... Mão de ferrão. Você está aí doido. Aquele couveiro, ele vende uma lança por 7.500. Que é bom para começar. Olha, a gente também obteve isso aqui, olha. O ataque carregado. De longe você pode... Dar um shablau. É muito legal. Nossa. Isso é uma bobagem, mas não tem problema. É os inimigos que... Eles se imolam, né? É muito rápido. Ela é muito rápida. Muito rápida. Eu vou ver se eu obtenho uma runa. Para aumentar a velocidade de ataque nossa. Olha, está vendo que ela sai de uma parede? Temos carne apodrecida. Vai fora, olha. Me deixa. Estamos explorando bem. As catacumbas de Ur. O ruim. É que a gente está sem HP, né? Então... É, quando o bicho vira uma bola de fogo... Não é bom. Aranha. Tchau. Vamos evitar esse inimigo por enquanto. Nossa. Desculpa. Uh. Deu tudo mais ou menos certo. Ah, que maravilha. Ó. Primeira runa. A Ur. Vira aqui e equipa-la. Aumenta o dano... Ao custo de estamina. Não tem problema. Cara, esses inimigos são perigosíssimos. O bom é... Uma vez derrotados os inimigos não voltam. A não ser... Se você... É... Salvar. Salvou, volta todos os inimigos. Tem algumas áreas que é bom até para farmar. Memória do pecador. Apesar do inimigo se imolar, ele... Subimos de nível. Excelente. Você não recebe... Os pecados dele. Se você não... Já... Derrotar ele até o fim. Nada de prêmio. E aqui a gente pode usar o nosso... O nosso salto aí. Vou mostrar... Que não precisa de pulo para funcionar. Nossa. Não é bom. Vamos usar um heal. Que já é uma área que dá para notar que... Não é, né? Não é para a gente. Bate no inimigo e ele te... Joga para trás. Ainda bem que a gente não toma... Dano de envenenamento. Faz mais para frente e toma, viu? Uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo. Apesar dos gráficos são super simples... Ele é bem fluido, né? E as chamas. Eu achei as chamas muito legais. O cara gastou um tempo aí... Fazendo essas chamas. Tchau. Tchau. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ó. Olha só. O cara sinistro que a gente encontrou na primeira parte. Falando umas bobagens para a gente. Porque a gente vai subir e descer. Só para... Tipo, ó. Só para o elevador. Só para abrir o acesso, né? Se o elevador não para... Não tem como descer. Pronto. Já abrimos aqui o negócio. Pra cá vai ter um lugar... Que necessita uma chave que a gente compra. Mas a gente não teve dinheiro. Não vai perder dinheiro. Só para que ele não conoc thank you. Porque ele não decide que euierei... Mas o ventilador... É essa uma chave que é muito boa. Que優łącz peso. Ok... Mas as pessoas são carasoooo... Alguém? É isso aqui não... Então foi bem conf reverte... Eu vá ter um lugar aqui... Olhando lindo. É difícil. No começo é muito difícil, muito difícil. Só com essa espadinha tem que ficar gerenciando o escuro. Ai, 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 tomamos, 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 ai, 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 acho que esse item vai ficar para outro dia, né? Não sei que a gente fizer isso aqui, ó. Exerta. Exerta a posição dos inimigos. Estamos chegando próximo ao fim do vídeo. Vamos enfrentar um chefe que definitivamente é difícil de derrotar de primeira. E nele a gente obtém uma arma que é tipo uma marreta. Olha lá, ó. Vocês vão ver que legal que ele é. Eu acho legal também que esse jogo, ele deixa, você entra na sala, vê o chefe, mas você fala assim, ah, eu quero, eu vou dar passo depois. Ainda tem uma chance de sair. Ele começa com uma marreta, mas ele também tem uma espada de luz. Então é muito difícil. Não dá para acertar ele mais que duas vezes. Nessa fase dele já é bom manter a distância até o escudo carregar. A melhor hora para bater nele é quando ele dá esse golpe. Ah, já era. Muito rápido. Indigno. Bom, isso aí a proposta de hoje era mostrar um pouquinho desse jogo. Uma gema. Uma joia. Perdida. Um pechincha. 20 conto. É... Pra zerar aí umas 10 horas. Pegando tudo, né? E tem um new game mais com outro final. 20 horas de jogo, 20 conto. Tá barato demais. É um jogo muito difícil. Não é para qualquer um. Então... Para quem gosta do desafio, é uma boa pedida. Fica assim então pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Da onde vem nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania e acumulações. Esse é um jogo indie. Metroidvania, né? Muito bom na minha opinião. Eu joguei sem parar até zerar. É... Bem viciante. Deixe um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.